Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Canal do Fábio Fidelix. Primeiro dia de 2023, que você tenha um ano repleto de alegrias, com muita saúde, com muita paz. Faz um tempão que eu não gravo vídeo, estava aí na correria, estava muito difícil, mas eu prometo que eu volto aqui com novidades para você, com informações sobre mídia esportiva, locução, narração de futebol, narração esportiva, tudo ligado sobre o rádio, comunicações. Bom, falar aqui dessas novidades que pintaram aí nos últimos dias de 2022, principalmente envolvendo a ESPN, porque ela perdeu dois narradores para Paramount, Paramount que vai fazer Libertadores da América e Sul-Americana, nesse ano de 2023, então o João Guilherme, excelente narrador, um cara bacana, eu gosto muito das narrações dele, um cara simpático, deixou a ESPN, a ESPN também tem os direitos de Libertadores e Sul-Americana, foi uma surpresa a saída do João Guilherme, não tenho informação em nenhum site que eu acompanhei sobre a questão de contrato, de salário, se foi o motivo da saída, dessa troca do João Guilherme pela Paramount, é questão financeira, é grana, ou sei lá, talvez o desafio de novo projeto, todo mundo tem esse direito de respirar novos ares, já estava um tempão na ESPN, tinha lá o seu programa, além de fazer as narrações, e outra saída o Nivaldo Prieto, outro narrador importante, experiente, com passagens para o SBT, muito tempo na Band, na Record, estava já na ESPN, um dos principais narradores, exemplo do João Guilherme, também o Nivaldo Prieto, apresentador do Linha de Passe, e também deixou, o João Guilherme e o Nivaldo Prieto deixaram a ESPN para fazer jogos pela Paramount, que vem com tudo, é investindo em futebol, e vai ter transmissões dos campeonatos, como eu disse aí, Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana, lembrando que a Copa Sul-Americana terá TV aberta nesse ano de 2023, o contrato é com o SBT, mas na TV fechada, ESPN, e no streaming, Paramount chegando pesado aí, levando Prieto, e também o João Guilherme, brilhantes narradores da ESPN. E outra coisa que chama a atenção, que o Flávio Rico, do Portal R7, publicou no finalzinho, nesse mês de dezembro de 2022, já o ano passado, já estamos em 2023, é que causou uma surpresa, um espanto em muita gente que acompanha a mídia esportiva, porque, para todo mundo, o Luiz Roberto seria, ou será ainda, o substituto, digamos assim, do Galvão Bueno como principal narrador da Rede Globo, tanto é que ele foi lá para o Catar, fez a Copa do Mundo só ele, e o Galvão foram, o Galvão fez sua despedida, o Galvão que renovou o contrato com a Globo, mas pelo que está sendo divulgado, ele não vai mais narrar, né, ele encerrou em termos de narrações esportivas, mas vai continuar fazendo outros trabalhos na Globo, ele tem contrato também com a empresa do Felipe Neto, né, do Felipe Neto, para fazer outros trabalhos também, aí no caso no streaming, mas ele tem esse contrato renovado com a Globo por mais dois anos, mas, pelo que estão informando, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, ele não vai mais narrar, então o Luiz Roberto naturalmente seria o seu substituto. Mas, segundo o Flávio Rico, a Rede Globo estaria atrás do Paulo Andrade, que é um narrador de muito sucesso na ESPN, nos canais de ESPN, a Fox teve a fusão também em Fox e ESPN, mas o Paulo Andrade sempre foi, durante muito tempo, né, dos canais de ESPN, um narrador que chama muita atenção, pela vibração, pela emoção, eu acho o Paulo Andrade um excelente apresentador do linha de passe, de programas esportivos, é um narrador tecnicamente muito bom, mas não gosto muito do estilo do Paulo Andrade, principalmente na hora dos gols, mas essa é a minha opinião, né, para grande parte do público, ele é um excelente narrador, passa muita emoção, e, segundo o Flávio Rico, a Globo está ali namorando, né, está ali sondando o Paulo Andrade para ser, vejam só, pelo menos pela informação do Flávio, para ser o substituto do Galvão Bueno, para ser o narrador número 1, aí eu pergunto, como ficaria o Luiz Roberto nessa, né, já tem o Kleber Machado, que foi rebaixado ali de posição 2 para 3, isso antes do Galvão se aposentar, o Kleber, que durante muitos anos foi o segundo narrador da Globo, seria naturalmente o sucessor do Galvão Bueno, mas isso acabou mudando aí nos últimos anos, a última Copa para cá, o Luiz Roberto assumiu esse posto de número 2, evidentemente, com a aposentadoria do Galvão, assumiria o posto. Mas e agora, se o Paulo Andrade chega para ser o narrador do Minuto, como é que fica esse clima, né? São as coisas das empresas, da mídia esportiva, isso acontece, pode ficar um clima, gerar um clima não muito bom ali dentro da Rede Globo, se realmente for confirmada essa informação do Flávio Rico, hein, repito, de que a Globo estaria procurando, sondando, né, aquele namoro ali com o Paulo Andrade, da ESPN, para ser o seu principal narrador esportivo. Vamos aguardar, né, é o que eu tenho para você nesse primeiro dia de 2023, mais uma vez, felicidades, muita saúde, muita paz, tudo de bom para você nesses 365 dias aí de 2023. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!